Olá, pessoal! Então... Eu não sei esse tom de olho em mim, né? Estão apertando atenção no que eu estou fazendo. Mas... Quando eu saí daqui e fiquei assim Ah, eu não consigo lembrar como é que faz. Eu não consigo lembrar como é que faz. Apareceu no meu feed do YouTube o como passar nessa parte. Alguém fez um vídeo, hein? Tipo assim, ah, se você está preso no... Na parte da Vivian. Aí eu fiquei. Mano... Como assim? Não! Eu apertei o X, o Y, tudo para ela poder me trechar para baixo. O que eu vou fazer agora? Esses aqui são chatos de matar. Tão muito chatos de matar vocês. Ah! Exatamente isso que o pessoal falou. Meu Deus do céu, gente. Como é que pode? Esses troços do YouTube aí. Esses algoritmos aí. Estão me dando... nervoso já, né? Eu estava pensando assim, ah, como é que eu vou passar dessa parte? Como é que eu vou passar dessa parte? Ela me mandou um vídeo exatamente falando como é que eu passo? Que loucura é essa? Que loucura é essa, meu bem? Oh! Droga! Tem que descobrir o nome do Fantarminha, né? Ah, eu falei que tinha alguma coisa para cá? Ninguém me escutou. Eu falei, eu falei. Tem alguma coisa aqui em cima, ó. Oh, 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 oh. Oh! Tem que de novo descer. Um papagaio! Ah, é, ele... O que é isso? Interessante. Olha, aumenta o poder do Mario. Meu pai do céu. Aí, vocês estão querendo me ferrar, né, gente? O que é isso aqui? Abre alguma coisa para cá. Eu acho que esse pássaro vai ser igual aos corvos da cidade. Eu vou ter que sumir para ele falar. Consegui a P. Agora eu vou descobrir o nome dele. O que? O que aconteceu com os estranhos que estavam aqui? Ah, dane-se. Era quase maneiro eu ter uma companhia. Ah, sim. Não importa qual importante é saber o nome... Que ninguém saiba o nome verdade dele. Mas me prender aqui só porque eu sei? Me fazer guardar essa letra estúpida que estava faltando? Ah, isso não é como tratar um papagaio. Eu realmente queria um cracker. Um biscoito duplice. Seu grande malvado. Quando que você vai me dar comida? Um biscoito duplice. Um biscoito duplice. Pássaro bonito, um biscoito. Pássaro bonito, um biscoito bonito. Bom dia, bom dia. Ah, meu filho. Agora eu sei. É duplice. Não escutamos isso, não escuta o senhor passarinho. Dupless, é o som dele. Então vamos pegar seu nome e seu corpo de volta. E vamos ensinar uma lição para ele. Vou abrir esse aqui primeiro. Ah, vou voltar aqui para a cidade? Por isso que eu estava preso. Olha que loucura. Que babado. Aqui tem como eu salvar. Não tem um save point? Um lugar aqui. Só para a moto saudade. Saved. Saved. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos pegar o nosso corpo de volta. Ele vai... Vai rasgar o... O teatro de novo. Vai, rasga. Lick, ele estava te esperando. Doido. E aí, Slick? Hora de cancelar a sua... De cancelar a sua assinatura de revista, porque você vai ser deletado. Acertado. Vamos lá. Tenta. Tenta acertar o meu nome. Vai, me fala de novo. Vamos lá. Vamos botar o nome. O nome dele é... T maiúsculo. Dois homens músculo. O P que ele roubou. L, I, S e S. Confirma. O que você falou? Não pode ser. Não. Não, não, não. Como, 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 como. Como, 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 como. Como, como, como. O que é? O que é? O que é? Olha só o corpo. Ah, ah, ah. Cadê? Ele se escondeu? Eu não lembro disso não, achei que era uma porrada franca. Ai gente, pelo amor de Deus, não quero nada com vocês agora não. Agora, de novo, agora eu tenho que ir para procurar o nome da porcaria do bicho. Salvamos. Não acertei o nome do cara, beleza, mas cadê ele agora? Ele saiu correndo para onde? Para cá? Sai! Poxa, coisa chata! Tá chato isso já? Pega fogo aí. Pega fogo aí. Pega fogo aí. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós vamos botar a fogo Eu tenho que vir para cá mesmo, eu sei que ele veio para a direita, mas será para não Eu passei por ele, olha ele voltou para o castelo, para o Steeple, correndo Oh meu deus do céu, eu não consigo passar por cima Não, não põe que arrenda Pronto, eu tenho 2 danos em todo mundo, melhor coisa Tem alguma coisa aqui? Vou atacar todo mundo, não, não tem Então lá gente A quantidade de inimigos me estressa Fugiu Esse daqui ainda faz a gente dormir Aí, aí, aí Inferno, cara, coisa chata Hum, quase Apertei o botão errado Abortei o do Xbox Acho que dá, você ficar jogando o jogo do Switch Que isso, que isso, que isso Ah tá, que susto, achei que fosse para cima de mim Acho que dá, você ficar jogando no Xbox Xbox, não Switch e PC, Switch e PC, Switch e PC Está perto de botar a roda Deus do céu, mas que fase chata. Cadê seu corno? Vai para o outro lado, vai, vai para o outro lado, deixa em paz, vai embora, vai para o outro lado, cara, pelo amor de Deus, eu sou chata, olha isso, olha isso, está camperando, para a direita, minha filha, para a direita, pode ir, isso, vai, vai, para de voltar, cara, caraca, olha isso, olha isso, olha isso. Está fazendo de propósito, né, olha só, corna. Uma coisa chata, ele voltou para cá, não voltou não. Oh, meu Deus do céu. Ai, 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 eu quero lutar. Acho que ele voltou para cá, não voltou? Se não voltou, vai ficar muito balado. Será que ele foi atrapalhar o papagaio? Vamos ver. Ele pode ter ido lá, para a satisfação com o papagaio. Não? Não, peraí. Não, não é que não, acho que ela está descendo. Descendo aqui, olha. Aqui, aqui que eu abri. Vamos ver se é aqui. Não, ele não vem aqui, não. O que é ele? O que é o Jesus Cristo? Será que ele voltou lá para cima? Não. Está no lugar certo, tá, mano? Meu Deus do céu, não aguento mais essa fase. Isso é um pouco o que me estressa, sabe? Tipo, backtracking, porque uma coisa que você pode até ter backtracking, tá? No jogo, mas que você tenha uma opção da pessoa correr, andar mais rápido. Eu não tenho, eu não tenho. O que me fazia andar mais rápido era o Yoshi. Cadê ele? Eu não consigo andar rápido, ele anda muito devagar. Aí você vai andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Eu acho isso muito chato. Muito inconveniente em um jogo. Vamos ver se ele voltou para cá. Ai, meus amigos, não. Agora ela descobriu que estava ajudando o Mario. Eu respondi que sim, eu sabia que ela ia sumir. Eu poderia ter falado que não, e ela não sumiria lá. Mas eu sei que eu sumiria, sabe? Foi para ser assim? Então, com licença. Ei, eu não consigo fazer isso, não. Ah, que? Eu levei dano? Ah, é, você descobriu meu nome e agora eu dói. Sim, meu bem. Agora dói. Desculpa, meu irmão. Esse Mario é a única pessoa que foi boa comigo. Mara, eu vou estar lutando do seu lado agora. Eu fiz a minha escolha e eu não vou lutar. Então, vamos lá, né? Acertei. Pronto, agora a fulana vai morrer. Tá com inveja? Vamos botar para dormir. Na verdade, eu acho que não é uma boa ideia eu matar. Mario, não deixe sua barda abaixo, ok? Ai, droga. Eu não acho que é uma boa ideia eu matar ela. Para avançar aqui? Se ele trouxer outro personagem... Mario, eu te falei. Ou não, não sei. Toma! Acertei. Ui, que delícia. Pois é, né? Botou todo mundo para dormir. Eu vou focar tudo nele. Com licença. E aí, eu vou focar tudo nele. E aí, eu vou focar tudo nele. E aí, eu vou focar tudo nele. Pronto, aqui. Melhorou. O que você vai fazer? Em mim, não, né? Ai, que droga. Não, não sei o que eu levo o dano. Vamos botar o fogo nele de novo. Calma. Tem que acertar o Mario só. Porque senão ele vai ficar trocando os personagens. E os personagens cada vez pioram. Como você ousa fazer isso com um grande Super Mario? Como você ousa? Pegue fogo. Bora, 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 bora. Mata ele. Consegui. Eu acertei. Ah, tá. Foi só pra ganhar um estrada. Eu quase tinha um Super Mario. Ele tá doendo. Roubou. Roubou. Roubou alguma coisa minha? Ah, não. Me deixou invisível. Obrigado, bora. Nossa, eu te adoro. Toma. Não, por que? Como? Bem feito. Não, por favor. Paro. Não fazia vida mais. E aí Ei, voltei seu Wario Ratos Seu Ih, ele fugiu Espera, o que aconteceu? Esse não era o verdadeiro Mario? A gente foi dubriado? Como que a gente não percebeu que não era o Mario? Ah, desculpa O que é a garota? Ela não é uma das três... Shadows que vocês mostraram Por que o Gonzalez está junto com ela? Oh, yeah Obrigado por ficar do meu lado Bom, graças a ela, acho que você ficou bem, né? Então, tá de boa Mario, desculpa por antes Eu adoraria ficar do seu lado Pra... Pra... Andar com você se você... Ficar comigo Isso é pra você Agora sim Agora sim Agora sim Terminamos o capítulo Agora o Mario tem quatro estrelas Só mais três pra achar A Bíblia vem o capítulo Tão atrasada Tão atrasada Onde que ela foi parar? É, agora vem a princesinha, ah sim, é interessante ver como é que funciona do outro lado e tudo mais Você tem certeza disso? Fale se não. Sim senhor, tenho quase certeza, eu olhei tudo sobre nossa pesquisa sobre a porta milenar e parece que o poder que está selando ela está diminuindo, como a Beldon falou Finalmente, o tesouro da legenda, mentira, o tesouro da lenda, o poder oxião das trevas, isso é nosso Luta, escuta bem, continue procurando a Crystal Stars como prioridade, claro, isso também conclui a eliminação do Mario Sim senhor, chias, é tudo da chias No caso, esse aqui é uma mistura do, do Elon né, que tem maneira de botar chias nas coisas Será que ele jogou esse jogo, aí ele queria uma demoniação mundial e por isso também botar chias nas coisas Tá bom, desce chato É que você me chamou Ah, pelo menos agora eu não vou ter que fazer aquela palhaçada toda né, ou seja, eu vim direto para cá O que eu vou fazer hoje? Dançar talvez, usar um disfarce ou cantar uma música Eu, 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 eu estou conflito Estou em conflito Tá? Conflito de que meu filho? Você não está passando bem da cabeça ali O que é mais importante? Seguir uma ordem? Ou proteger uma pessoa que é muito importante? Eu existo pelo propósito de uma certa pessoa Eu quero existir para o propósito de outra Ah, ele está falando do, da diferença entre a princesa, que ele se apaixonou E o cara que criou ele, né Eu não sei o que fazer, realmente O que você quer dizer? Não, deixa Esqueça o que eu falei Eu não sei porquê, mas Me sinto mal quando você se preocupa De todo modo Vamos ter um quiz Um quiz? Isso Eu vou te perguntar uma Eu vou te fazer uma série de perguntas E você escolhe a resposta correta dentre as três Se você conseguir responder cinco questões Você pode usar o comunicador como sempre O que é isso, Dona? Ok, a primeira pergunta O que vai acontecer se você coletar sete Crystal Stars? Você abre a porta milenar Correto Segunda questão Qual é o... O líder do Axnaut, ele quer conquistar o mundo Correto Terceira questão Qual é o tesouro lendário que espera atrás... Tec, isso é... Princesa, por favor, responda Qual é o tesouro lendário que... Qual é o tesouro lendário que... 100 milhões de... Ah, ele está tentando dar as respostas para ela É um demônio de um... Correto Agora, a quarta questão... O que o senhor Grodos deseja fazer com essa alma de demônio ancião? Trazer os demônios... Outramônios ver da vida Correto Agora, a quinta questão... O que é requerido... O que precisa para selar o demônio de novo? As Crystal Stories Correto Você respondeu todos esses cinco... Agora você pode usar o comunicador Tec, você... Tudo bem você falar isso para mim? Coloque a mensagem que você quer responder Olha, rapaz Ele foi contra a programação dele Né? E deu as informações para ela Mas em forma de um quiz Pode mandar? A mensagem foi mandada Eu sou por tudo Isso é tudo Volte para o seu quarto, por favor Obrigada Você ainda não é computador estranho, Tec Boa noite, princesa Vem ele, vem ele Vem ele Acabou de voltar de Glitzville? Acabei de receber Coisas de um grande segredo Que voa na cidade voadora de Glitzville Vamos pegar o tipo Blink Para falar Minha senhora Vocês não lutaram contra a gente lá no Glitzville, não? Você Dois tickets Um grande senhor Good Grave Bowser Tadinho Ele meteu o pé Morreu de medo O que que ele falou? Porque ela falou assim Eu quero dois tickets Um para um cara extremamente malvado E um para uma pessoa linda e bela Jovem Pega o Bowser Ele vai pegar o Que blink Olha a cara dele Ah tá, tá vendo? Eu já fui para a Glitzville antes Eu não sei como é que é o caminho Amor de vovó Não deixava Tadinha da véia Tadinha Tá tremendo O controle Oh meu Deus Bowser Ai meu Deus Bowser Ai meu Deus Tu vai cair aonde Bowser No meio do oceano? Que nervoso Gente Ai meu Deus A fase A fase aquática Dá para tacar fogo Nas coisas Oh meu Deus Eu estou tentando Tocar fogo Em você Cara Agora foi Ele não corre não Tá vendo? Eu odeio O personagem que não corre Olha isso Olha isso De que adiantou? Oh não É o Snout Olha isso Que adianta? Eu não consigo correr Nossa Que lentidão Aí Ele levou porrada Otário Vai E aí Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, pera Do zero ou não, né? Do zero Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, quer saber, dane-se Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Acabei de falar que odeio um personagem aqui que anda devagar Meu Deus do céu, como tem um audio house Muito bom Bom, 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 bom Huuu Broke down Tadinho Uau, Bouncing I backmagic, socooool Tô me torcendo A outra Tô procurando Onde o senhor está? Tava nadando É sério, nossa Vícius tava uma delícia Os lutas tava uma badling Ele com raiva Porque ela tava se divertindo Ele não Tadinho Isso é um não? Foi horrível Angulir um blooper Eu queria me divertir Agora acabou Vai pegar uma informação agora Tadinho dele Bom, vou ler a mensagem da Peach Que vai chegar E aí eu meto pé Eu não acredito que era um Mario falso esse tempo todo Fomos todos ludibriados Desculpe Mario Nós Nós Magoamos? Não Não, não Tá bom Volte sempre que quiser Tá, vamos Vamos trocar Hum Bom, ele ainda não recebeu a mensagem Deve receber a mensagem na próxima Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau